JNJ com a Canção Nova e a obra de Maria é bom demais! Com o tema Maria Levantou-se e Partiu Apressadamente, vamos peregrinar até Lisboa e participar da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco. Reserve agosto de 2023 em sua agenda e venha conhecer os nossos pacotes. Roteiros variados com alojamento e hotel. Ligue agora a 12-318-620-55 ou acesse o nosso site. Vamos juntos!